Olá amigos, estou aqui no Bar Vermelho, no condomínio Tívoli Trastevere, para apresentar para vocês um apartamento de quatro quartos, com duas suítes, em torno de 150 metros quadrados, duas vagas livres, no melhor ponto aqui da região da Praia do Canto, no Bar Vermelho. Um empreendimento construído pela consultora Albamar, um primor de arquitetura e engenharia, com o projeto de Alfredo Silva, realmente um empreendimento para chamar de seu. O apartamento em questão tem vista para o mar, visitas, só agendar que a gente vem olhar. Forte abraço!